Olá, meu nome é Gisele Santos, sou estudante do curso de Engenharia Civil na UFBA Pescutora Digitec, Grupo de Pesquisa, Extensão e Gestão e Tecnologia das Construções, e vou apresentar o trabalho que desenvolvi juntamente com Ricardo Gomes, estudante de Engenharia de Controle e Autonoção, sob a orientação da professora Elânia Huberte e do professor Alex Pires, intitulado Usa Tecnologia de Estrução e Gestão e Suplementos da Construção Civil, Desenvolvimento e Gerenciamento do Conteúdo. Bom, início temos que, com o surgimento do conceito da indústria 4.0, toda a construção tem buscado soluções com base tecnológica para digitalizar e automatizar os processos existentes, a fim de garantir transparência, eficiência e clareza dos dados obtidos. Neste sentido, alguns atores têm destacado a potência da tecnologia blockchain para transformar a indústria da construção. Blockchain é a solução tecnológica para infraestrutura em redes de pares baseadas em bancos de dados distribuídos em rede, vinculados por meio de contratos inteligentes que fundecem a lógica dos negócios. Essa tecnologia, criada inicialmente como plataforma para a primeira criptomoeda, o Bitcoin, iniciou sua investida no setor econômico e financeiro, mas gradativamente tem atraído a atenção de outros setores. Apesar de existirem estudos do potência da tecnologia blockchain em diversas áreas, há necessidade de avançar neste estudo na construção civil, principalmente na cadeia de suprimentos. E, com isso, o objetivo desse trabalho foi o desenvolvimento e gerenciamento do conteúdo para a proposta de plataforma de gestão da cadeia de suprimentos da construção civil através do uso da tecnologia blockchain. Este estudo realiza uma revisão sistemática da literatura sobre o uso da tecnologia blockchain na cadeia de suprimentos de colateria exploratória, com o objetivo de localizar os estudos mais relevantes existentes, com base na questão de pesquisa formulada anteriormente, para avaliar e estetizar suas perspectivas contribuições. A primeira etapa da limitação das publicações inicialmente definiu-se a questão de termos de pesquisa. A busca de publicações foi limitada de artigos científicos em inglês e foi realizada em algumas bases de dados. Na segunda etapa, análise de dados, realizou-se a caracterização das pesquisas por natureza e objetivo e a análise da estrutura de seus conteúdos, onde conselho de uma matriz para identificar as evidências que proporcionaram a conexão e relação entre a tecnologia blockchain com a função de processos da gestão de suprimentos para a construção. Na terceira etapa, realizou-se um levantamento de dados por meio de entrevistas sendo estruturadas por meio de videochamadas com profissionais do setor e por meio do apoiamento de categorização de cursos do TEX que desenvolvem atividades de gestão de insumos e de orçamento de obras. Bem, a entrevista foi realizada com o objetivo de compreender as principais lacunas e dificuldades que são percebidas nas rotinas desses profissionais em relação à gestão de suprimentos e assim alimentar a percepção sobre os processos, servindo de base para o desenvolvimento da plataforma para a porta desse estudo. O operamento dos processos das empresas selecionadas identificou todas as etapas da gestão de suprimentos que não é possível ver nessa imagem. A dificuldade é com o planejamento e detalhamento dos projetos, cuidado com que as informações não se percam no processo, burocracia e solente não para aprovações das etapas foram citadas. O mapeamento e a capitalização das consultas foi realizado com o objetivo de entender o panorama atual da inovação para a porta de valor tecnológico utilizada pelas consultas atuantes hoje no mercado. O primeiro gráfico mostra a distribuição dos objetivos por atividades mapeadas das consultas. Isso mostra com mais clareza de que forma estão sendo concentrados os objetivos dentro de cada área. O segundo gráfico de distribuição da tecnologia empregada por atividade mostra de que forma estão sendo consideradas os tipos de plataforma dentro de cada área. Áreas como gestão de estoques e marketplace utilizam predominantemente plataforma web e armazenamento em nuvem para desenvolvimento de suas atividades. Tendo em vista os resultados obtidos, o sistema proposto buscar resolver problemas relacionados à fragmentação de informações, falta de confiança entre stakeholders e dificuldades na procura de responsáveis legais por falhas. Para tal, utiliza-se criptografia, redes de pares, algoritmos de consenso, entre outras tecnologias. A plataforma escolhida é a tela de fabric e da Lampus Foundation por seu caráter privado e permissionário. Entenda-se que em tal estrutura é fundamental um ambiente organizacional, objeto de intervenção, que possui grande complexidade de atores. A figura esquematiza o processo de compra através do sistema proposto. O processo de compra é feito pela construtora e em um dos fornecedores. Porém, este processo também pode ser assimilado por outra empresa que faça parte da cadeia, seja dentro da rede do hype lá de efeto. Como conclusão, temos que a cadeia de suprimentos da construção civil tem carência que podem ser determinadas pelo uso da tecnologia blockchain, como melhorar o planejamento e detalhamento dos projetos, zelar para que as informações não se percam no processo, na burocracia e a provocação mais rápida. Alguns autores têm destacado o potencial da tecnologia blockchain para transformar a indústria da construção. Blockchain gera confiabilidade de informações fornecidas entre as partes na transação ou a segurança e proteção dos dados herenciados por uma autoridade central e o protótipo terá como desafio avançar na aprendizagem da integração do sistema do Hyperledger Fênix. Com mais agradecimento ao Fibongetec e ao CNPq. Obrigada.